E que demais, né moçada? Minha fechadura aqui, minha marinha ficou por aqui, com bad company, if you needed somebody, ainda Paul Young, tremendo flechaço, every time you go away, barão sempre vermelho, ao vivo nas cores, pensa e dança, ainda rolei, knock, que isso, dá essa pita aí, cara, Pets of Boys, Outfield, Hanoi, Hanoi, R&M, Bikini, Cavadão, Extreme, Poco, Bem, Testamento, Paranomas e U2 Marina, você anotou, dançou, porque já não tá valendo mais, tudo bem? Você lembra disso aqui, ó? Tá querendo mais? Então escolha uma hora da programação da FM Terra e escreva música por música, não importa a hora, aqui na Terra, toda hora, é uma hora só de música e de ganhar Living Color. Promoção Living Color FM Terra, agora, se você não escrever, vai ficar difícil. Rua Doutor Camilo, 187 Serra, CEP 30.240. Mais uma, tá? E agora, na verdade, ficou impossível, né, não, Maurício? Pô, que ele escreveu, dançou, cara. Não, pois é, marcou uma. Tá na mão aqui uma lista enorme, aqui, de nomes, de moçada, aí, que pá, né, não, perdeu tempo, não, ganhou muito, né, em ter ouvido a Rádio Terra, etc, e tal, e anotado lá direitinho, pá, 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 letras legíveis ou não, tem muita máquina também. Não detém, não, né, cara? É isso aí. Enquanto de agir em grande estilo, meu amigo. É o seguinte, é o seguinte, é os ganhadores da promoção Living Color, é, ganha aquele medo, Living Color, pra casa. Cada um, tudo bem? Pleno Otônio Guimarães. Luciana Gonçalves. Guilherme Feixe Santos. Camila, Macmillan S. Costa. Gelson de Lima. Rossana S. Costa. Edson Marques Jr. Só posta, hein, cara? Tem também a Cristiana e Soares de Oliveira. Lucas Barbosa. Daniela Nude Silva. E isso aqui não é resultado de vestibular, não, Marcelo Vinícius Ribeiro. Esses foram os ganhadores, poderão passar onde? Essa moçada pode passar aqui na FM Terra, o doutor Camila 187 Serra, que a moçada tá cansada de saber, né? Ela tá girando ainda até sexta-feira, tá? Até sexta-feira que vem, que vai ser dia 6, 3, 92, que data, hein? Ah, legal, legal, legal. Essa moçada vai curtir essa data, tá? 6, 3, sexta-feira, pra buscar o prêmio aqui, seu Living Color, tá? Que nós anunciamos tanto, fizemos aquela parafernália em cima da cabeça da moçada. Sem dúvida, sem dúvida. Quem escreveu se deu muito bem. Ah, não se deu, se deu. Arrumou legal, arrumou legal, hein? E eu vou passando a bola aqui, a gente se vê... Não se sabe quando. Nessas esquinas de VHZ. A gente se encontra. A terra gira muito, dá muita volta, pode ter certeza. Até na igreja a gente se encontra, tudo bem? Valeu, meu irmão. Enquanto girou, 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 incandesceu, fizemos de tudo. Vamos lá, moçada. Esse é o Horácio, tá indo, mas qualquer hora tá de volta. Vamos lá, vamos embora. Só assim, meu irmão. Pode dar um adeus aí. Adeus. Adeus. Gostei, porque não ficou, é quando fica fora do ponto, não dá, vai de novo. Bebe, 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 bebe. Todos os dias, de seis às nove da manhã. Agora sim, agora eu achei legal demais, gente, rapaziada. É o seguinte, daqui a pouco tem mais uma hora só de música, talvez às duas horas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, minha vida, ei! É o seguinte, olha só o que que vai rolar. Segura aí, dois. O que é isso? 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 Play with my heart, demais, muito mais pra você. Mais uma hora só de música, talvez a última. Segura aí. Eu nunca mais irá esquecer dessa aqui, ó. Com o tempo, a FM Terra por hora toca mais música do que qualquer outra emissora de rádio em BHZ. Então, só no novo de rádio Terra quem detesta a música. Tenho certeza de que você nunca detesta. Você sempre irá ligar pra ouvir aqui. Y6730 FM Terra 99,9 Belo Horizonte, emissora do Sistema do Rei de Comunicação, quando e sempre, nunca se sabe. Talvez a última. Até a próxima. The 마음. E aí No romance. E aí E aí E aí